E aí, gente, tudo bom? Vamos falar agora do sexto episódio de A Casa do Dragão. Eu sei, esse vídeo tá um pouco atrasado, mas meu domingo foi baseado em cervejinha, churrasquinho e pagodinho. Então, eu só consegui ver o episódio, o sexto episódio de A Casa do Dragão, hoje. Hoje é o que dia? Hoje é segunda-feira. Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra gente discutir, porque eu acho que o sinal amarelo tá ligado pra essa série por causa desse episódio. Mas também não acho que seja lá grandes motivos de preocupação. Então, vamos debater tudo isso, mas antes, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você ficar sabendo de todos os vídeos, larga um like, gente, o like é de graça, me ajuda muito, tá? E também responde aí nos comentários o que você achou do sexto episódio de A Casa do Dragão. Vamos nessa, sem mais delongas, bora falar. Bom, eu passei o dia tentando driblar spoilers, né? E nem sempre eu consigo ter êxito nessa tarefa. Mas, driblando spoilers, eu consegui perceber que tem um certo sentimento no pessoal aí nas redes sociais de que esse episódio não foi exatamente o melhor da série. Isso não é exatamente um problema, né, gente? Porque a série tem nove episódios e tem um episódio aí que sai um pouco do prumo. Não é lá, meu Deus, o maior absurdo de toda a história. Acontece que eu acho que o sinal amarelo tá ligado aqui. E eu vou tentar ser super sucinto pra esse vídeo não ficar gigantesco. Mas, pensa comigo, qual a grande marca que A Casa do Dragão vem tendo ao longo dos últimos episódios? É a narrativa que te permite acompanhar com certa... Vou usar o termo de lentidão aqui. O P.H. Santos escreveu um negócio muito legal, não existe corrida entre a série. Então, uma série não precisa ser rápida, a outra devalhada, não existe nada disso. Mas, existia um certo primor ali na confecção dos episódios. Eles iam numa velocidade bem mais interessante, onde a gente acompanhava o desenvolvimento dos personagens, dos conflitos e tudo que ia surgindo. Aí, depois daquele quinto episódio que tem aquela virada e é tudo muito legal, esse sexto episódio dá um salto no tempo. O salto no tempo em si não é um problema, mas ele força com que a gente tenha que deixar algumas coisas de lado. Por exemplo, pra mim, e eu posso estar equivocado, respondendo nos comentários, pra mim, toda a situação do Lorde Larris virar esse cara meio renegado, que não aceita o pai, que não aceita o irmão, que tem um certo problema, um dead issues ali, que quer o todo poder pra ele, isso não foi trabalhado. Então, ele aparece, ele é colocado ali, quando ele comenta das flores, pra Rhaenyra no episódio... Perdão, pra Alicent no episódio 5. E agora, nesse episódio 6, ele tá ali maquinando tudo, né? Mandando matar, mandando fazer... Bom, gente, vocês perceberam, tem spoiler nesse vídeo. Então, se você não viu ainda, não dá pra continuar. Então, eu acho que esse episódio, esse salto no tempo, forçou a coisa a andar muito rápido. E que contraria um pouco o que vinha sendo feito anteriormente. É claro que a gente não precisava acompanhar todos esses anos, porque são anos, de fato, sem muitos acontecimentos. Mesmo que já leu o livro, e também pelo que a série dá a entender. Poderia ter esse salto no tempo, mas eu acho que esse episódio, ele foi um pouco apressado. Ele deu uma acelerada meio... sem sentido, assim. Por exemplo, a gente não consegue acompanhar muito bem o que que tava levando a esposa do Daemon, né? A princesa Velaryon, que vocês podem perceber, eu esqueci o nome, Lionel. Lionel, não é isso? Eu tô errado? Ai, responde nos comentários, gente. A gente não percebe muito o que levou ela a essa depressão, no qual ela tá disposta a abrir mão da própria vida, já que ela não consegue ter o filho ou a filha, né? Então, a gente não vê isso acontecer. De repente, isso acontece ali. Então, isso é colocado, é jogado ali pra comprar história e andar rápido, e a gente não viu o que que foi sendo levado. A última vez que a gente viu, ela tava querendo casar com o Daemon e tava tudo legal. Então, eu acho que esse tipo de construção que ficou fraca nesse sexto episódio, que contraria tudo que foi colocado nos outros cinco episódios anteriores. naturalmente, talvez seja aquele episódio que as coisas vão ter que ser apressadas pra série conseguir encerrar a sua primeira temporada. Eu tô torcendo e eu, de fato, acredito que seja isso. Acho que vai ser por esse caminho que a Casa do Dragão vai seguir. Então, por isso que eu falo que é um sinal amarelo. Vamos ver como vão ser os próximos três episódios, né? São nove episódios no total da primeira temporada. Vamos ver como eles vão caminhar, que daí a gente vai ter uma ideia, claro. se a série vai fazer tipo Game of Thrones fez, que do nada acelerou loucamente, ou se só foi um ponto de aceleração ali, né? Pra depois a gente compreender melhor essa história que tá sendo contada. Não acho que é um episódio ruim. Tem um detalhe que me irrita um pouco nas cenas noturnas. Eu achei a fotografia muito escura e isso me incomodou um pouco. Em alguns momentos eu tive até dificuldade de perceber o que é que eu tava vendo ali. Então, isso me incomodou um pouco. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo assim, gente? Tem uns mosquitinhos entrando aqui. Então, vocês não reparam. Quase peguei um mosquitinho. Vou ter que chamar o Sr. Miyagi aqui. Mas eu acho que talvez essa fotografia escura me incomodou um pouco. Essa super aceleração. De resto, eu acho que é um episódio interessante. De novo, está sendo muito claramente posicionado todos os personagens principais dessa batalha. Então, o Viserys tem sua decadência muito acentuada. A Elicent, ela quer assumir... Ela oscila entre o papel da mãe protetora, mas também da ambiciosa que quer permanecer no poder, que quer ser a rainha regente de um rei. Então, ela tem um quê de Cersei. Ao mesmo tempo que ela se vê chocada com a violência que ela está ensejando, né? Então, acho que isso é interessante. Acho que a Rhaenyra, sim, nesse episódio, ela se mostra um pouco... Ela começa o episódio muito acuada. E é até o momento que ela decide falar, Ok, eu cheguei no limite. Aqui eu não vou conseguir mais. Então, eu preciso mudar os ares. É quando ela decide ir pra Pedra Dragão. E o Daimon, que é um cara que está completamente isolado, né? Decidiu se isolar daquilo, Mas ele percebe que ele precisa voltar pra esse jogo de alguma forma. O que eu tô achando interessante também é como a construção da Elicent. Pra quem lê os livros, e novamente, livro é uma coisa, série é outra, então isso não tem nada a ver. A Elicent não é sempre colocada como uma vilã. Ela é colocada como uma pessoa que defende seus interesses. E na série, eu acho que, inevitavelmente, ela tá sendo construída como uma vilã. Mesmo que isso tente ser suavizado, às vezes, porque ela quer proteger o filho, ou porque ela não acredita tanto nessa violência, ela é um instrumento que foi utilizado pelo pai, que deixou o Larys ali como uma espécie de plantador de intrigas. Mesmo assim, eu acho que ela tá sendo plantada como uma vilã. Talvez ao fim dessa temporada, que poderia ter o Daimon como um grande vilão, ela, Elicent Hightower, será a grande vilã. Enfim, pessoal, resumindo, acho que é um episódio muito acelerado, que contrasta com o que a gente viu anteriormente, mas já começa também a apontar pro futuro da série, mostrando a divisão que vai ter entre os apoiadores de Rhaenyra e os apoiadores de Elicent. Os verdes e os pretos, que vão ser a tônica dos últimos episódios e, provavelmente, da próxima temporada de A Casa do Dragão. Espero que essa derrapada nesse episódio seja uma coisa momentânea e que os próximos episódios venham aí voltando naquele nível alto que tava do quinto episódio pra trás. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou também, deixa um like. Responde nos comentários o que você achou do episódio 6 de A Casa do Dragão. É isso. Ah, claro, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo.